Ficolor! 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 Daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuila. Já estou me tremendo, irmão. Já estou me tremendo. Ficolor! 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 Estou em casa, estou me sentindo em casa. Voltei e estou muito feliz. Obrigado! Fala, rapaziada! Começando mais um vlog. Essa semana está intensa, mano. É um acontecimento atrás do outro. É Fla-Flu, Fluminense campeão. Depois buscando aí o Marcelo no aeroporto. E hoje temos a apresentação do homem aqui no Maracanã. Além também de um show do Felipe Rett, meu parceiro. Vou estar gravando aí tudo para vocês. Vocês que gostam desse conteúdo estão gostando que eu estou fazendo para dar aquela moral, para dar aquela força. Deixa o like e se inscreve. Já estamos aqui aos arredores do Maracanã. E, lógico, vou levar vocês comigo para mais uma. Vambora! Para quem não está ligado, mais de 30 mil ingressos vendidos hoje. Casa cheia aqui para poder receber o Marcelo, né, rapaziada? Muita gente não pôde ir no aeroporto, dia de semana, de manhã, sabe como é que é? Muita complicação. E agora, enfim, teremos um evento para isso, né, mano? Teremos um evento aqui no estágio, na nossa casa, para poder receber o homem da maneira que ele merece. Espero que ele brilhe muito aqui no Fluminense. E é isso, rapaziada. Vamos ver aí como é que vai ser. Já tem bastante tricolor aqui ao redor. Acabaram de abrir os portões. Se não me engano, o show começa às 7h30, ó. E ainda são 6h27. Seja sócio. Um dia histórico desse. Estamos entrando de graça no Maracanã. De graça exatamente não, né? Porque a gente paga o sócio. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Vamos, tind考ensar! Vigilão! O que é o futuro? 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 O Eu vou ficar, louco da cabeça, nada me interessa, sou o Ficolor, sou o Ficolor, eu tenho amor ao Ficolor, salve o querido pavilhão, as escolhas que traduzem tradição, a paz da esperança e o vigor um de forte, bem os fortes, eu sou o Ficolor. Esse Ficolor, esse Ficolor, esse convite na esperança, pois quem espera sempre alcança, o Ficolor, o Brasil é um monte de vitórias e vitórias, o que eu sou, sou o Ficolor de coração, sou o Ficolor, eu tenho amor ao Ficolor, eu tenho amor ao Ficolor, e se tocar no coração, não paro de cantar, ô 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 O Marcelo tá chegando, hein? O homem está chegando! E a function do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. Já estou me tremendo, irmão. Já estou me tremendo. Deixa o like e se inscreve. A function do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. Tá muito longe! A câmera não chega lá, rapaziada. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. A funcion do Hatch, daqui a pouco, Marcelo, aqui no Maracuilão. O melhor momento da minha vida, estou voltando para casa. Obrigado a todos. Estou muito, muito, muito feliz. Estou muito feliz. É um momento que eu sempre sonhei, estar aqui com vocês. E tem outros sonhos também, que é voltar a vestir caminho do Fluminense, me sentir mais um guerreiro, brigar por todos os títulos. E tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso para a gente. Eu quero agradecer também a todos que fizeram isso possível. Nosso presidente. Pela confiança, pelo carinho, a todos que tiveram nessa volta, nesse retorno. Agradecer a minha família, a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha avó, minha mãe e todo mundo ali. Estou em casa, estou me sentindo em casa. Voltei e estou muito feliz. Obrigado, obrigado. E pela primeira vez a gente vai fazer a entrega oficial da camisa número 12 ao Marcelo. Na frente de vocês, eu acho que vocês merecem que essa camisa seja entregue na frente de vocês. Então vou passar a camisa para as crianças, para que a família Fluminense receba a família do Marcelo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. É, rapaziada, o homem chegou, o homem chegou, não tem jeito, já estou querendo sair daqui direto para a loja do Fluminense, colocar o 12 nas costas, me esquece, irmão. É, rapaziada, o Fluminense, me domina, eu tenho amor ao tricolor, salve o querido papilhão. Das minhas cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte, eu sou a tricolor. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado aí do vlog, a apresentação do Marcelo, em breve, estará em campo com a camisa do nosso Fusão. Se gostou, deixa o like, não se esquece de se inscrever. E é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis. E tô pra uma próxima, domingão, já tem semifinal do Carioca. Valeu, tamo junto. Aí, rapaziada, eu falei que eu ia embora, mas enquanto o homem não for, eu também não vou. Só saio daqui com o meu autógrafo. Tô esperando, Marcelo. Tá tirando foto com Deus e o mundo, tô esperando a minha, tô esperando o meu autógrafo. E lá se vai, Marcelo, agora eu posso acabar o vídeo. E aí, rapaziada, eu posso acabar o vídeo. E aí, rapaziada, eu posso acabar o vídeo.